Agora galera, se prepara, porque ela foi guerreira, mãe, mulher, delegada, beata, foram muitos papéis dividos por Heloísa Mafalda. E hoje vamos lembrar a trajetória dessa atriz no Memória Nacional. Nascida em 1924 em Jundiaí, São Paulo, ela era a segunda dos quatro filhos de Dona Nina e seu Domingos. Dos pais ganhou o nome de Mafalda Teotó, mas pelo público ficou conhecida como Heloísa Mafalda. Você pensava em ser atriz quando era menina? Meu pai, eu me lembro muito bem, ele me levava ao barbeiro e me levava junto quando ele ia ao barbeiro e tudo que me mandavam fazer, recita, eu recitava, canta, eu cantava, dança, eu dançava. Nunca tinha aprendido nada, mas eu era muito sem vergonha. Sempre alegre, a menina gostava de esportes e na juventude chegou a ganhar medalhas por sua performance nas piscinas. Com o fim do casamento de seus pais, Mafalda se mudaria para São Paulo com a mãe e os irmãos. Diante da dificuldade financeira que a família enfrentava, foi ser costureira de uma alfaiataria no centro da cidade. Eu gosto de reformar a roupa, porque assim que não fica bom, não tem importância. Porque eu estou costurando, mas estou pensando, estou resolvendo meus problemas. Só depois veio a chance de trabalhar nas emissoras associadas, mas ainda como secretária. E daí? Eu não trabalho como outro qualquer. Até que um dia uma das atrizes da rádio novela não apareceu. Mas eu tive uma ideia arretada. E ela com 19 anos sugeriu, olha, se vocês quiserem eu faço. Nós não podemos ficar de braço cruzado quando a gente pode ajudar. Para quem começou ganhando uns trocados costurando ombreiras, ela achava que já tinha ido longe demais. Mas não, o seu talento ainda lhe abriria outras portas. Aguardem o próximo capítulo. Cenas fortíssimas virão aí. Mas antes, no final dos anos 50, Heloísa se casaria com Miguel Teixeira. Nessa união nasceram os filhos, Miriam e Marcos. Quatro anos depois, o casamento chegava ao fim. E Heloísa foi morar com as crianças numa pensão até se reerguer novamente. O que tem de mal uma moça que não tem medo de trabalhar para sustentar a família? Que dá um exemplo de honestidade, de trabalho? Sempre guerreira, foi nos anos 60 que Heloísa iniciou a sua relação com a TV Globo. Eu vim para ficar. Nessa união, ela deu vida a mais de 40 personagens. No seu baú de memórias, a atriz guardava entre muitas fotos a de Elvira. Papel que viveu numa de suas primeiras telenovelas, A Grande Mentira. Heloísa também foi mãe muitas vezes na telinha. Meu filho, mas que saudável. Deixa eu falar um palavrão. Não, não. Não, não. Você sabe que eu não gosto. Você não pode ir a essa festa, minha filha. Você vai se expor lá na frente da moça, na frente dos amigos dele? Eu acho barato fazer mãe, porque esse aqui é um papel mais completo da mulher. Que já foi mulher, que já teve paixões, que já teve tudo. Então, acrescentada tudo o que ela já teve, agora ela tem o amor de mãe, as decepções de mãe. É um papel muito rico. Mas uma das que mais marcaram sua carreira foi Dona Nenê. Sempre preocupada em resolver os problemas domésticos na primeira versão de A Grande Família. Alô, você só se fala em calor. Daqui a pouco eu vou me lembrar. Ai, que eu vou ter que fazer um almoço com esse calor. Meus filhos, que eu tenho um casal, eram adolescentes. E parecia que eu estava fazendo na minha casa. Vai dormir. Amanhã você tem que levantar a cena para estudar. Vai estudar. Aquelas coisas que eu dizia ao Tuco, eu dizia a mesma coisa em casa. Era muito engraçado. Anos mais tarde, o video-show promoveria o encontro da atriz com outra Dona Nenê. Eu preciso dizer. Eu tenho um ciúme de você. Em Gabriela, raspou as sobrancelhas para viver Maria Machadão, a dona do Bataclã, o bordel frequentado pelos homens da Ilhéus de Jorge Amado. O Bataclã tem uma reputação. Aqui dentro, nunca foi preciso fazer revista. Não vai ser hoje que vai começar. Heloísa também se orgulhava de ter feito Consolação, a mulher abandonada pelo marido em O Astro. Um personagem assim que fala o meu coração. Aquela mulher maravilhosa, trabalhadeira, sofredora, ainda com resquícios de sensualidade, querendo viver. E teve aquela famosa cena também da rabanada, da noite de Natal, que ela se deu para a família toda. Ela só trabalhava para a família e na noite de Natal ela faz o famoso prato de rabanada e não chega ninguém e ela fica sozinha com o prato de rabanada. Aprendeu a dançar lambada para arrasar no baile como a Francisquinha, uma solterona sererepe em O Sexo dos Anjos. Gostava de estar em cena com o grande amigo, Aria Fontura. Heloísa também se divertiu pilotando um conversível cor-de-rosa em quem é? Eu sou médica, eu estou no atendimento de emergência. Eu preciso que o senhor me dê uma mãozinha. Maneira, seu guarda, posso? Ah, Deus lhe pague, muito obrigada. E arrumou a maior confusão com Beatriz Segal em Champagne. Ela fazia o público rir com os conselhos da vaidosa tia Gioconda de hipertensão. Era uma atriz maravilhosa, atriz versátil. Heloísa Mafalda foi desde uma telefonista em plantão de polícia. É por isso que os telefones desse jornal não funcionam. A senhora fica aí ouvindo a conversa alheia, não é, dona Maranhão? Eu, hein, seu pena, imagine. Eu sou uma funcionária, alô, folha popular. A experiente delegada celeste em delegacia de mulheres. Nenhuma palavra sobre o que se passou aqui nesta sala hoje. Ao lado de Gianfrancisco Guarnieri, formou um simpático casal de velhinhos no Você Decide. Até que um dia ela foi parar na fictícia resplendor. E lá tirou a vida de Jorge Tadeu, o fotógrafo conquistador de pedra sob pedra. Eu não podia ficar nas mãos daquele metido, daquele devasso, daquele retratista. Aliás, essa não foi a única beata de sua carreira, não. O que você quer dizer com isso? Em Paraíso, encarnou Mariana, que vivia rezando pelos cantos e queria fazer da filha uma santa. Ah, Santa Rita de Cássia, se isso for verdade, protege a minha filha de qualquer mãe, protege ela. Não deixe ela cair em tentação, porque ela é sua fiada. Já em Roque Santeiro, Heloísa foi Dona Pombinha, aquela que atazanava a vida das meninas da boate de asa branca. Ligue essa mangueira, se atreva para ver uma coisa, se atreva. Eu vou molhar vocês, eu dou um banho em vocês. Não vai molhar não, e sabe por quê? Porque Deus está do nosso lado. Ele não vai deixar a gente se molhar nunca! E com Heloísa em cena, a gente também se emocionava. Como neste brava agente no qual contracenou com Mário Lago. Marido e mulher na história, eles foram inseparáveis até quando chegou o momento do despedido. Você está ouvindo? Ouvindo o quê? O barulho de uma carroça de quatro rodas, igual àquela que nos levou à igreja no dia do nosso casamento. Nosso Senhor Jesus Cristo! O coxinho parece... o nosso filho! Agora podemos ir embora, Vila Lagoa. achou em um beijo do vampiro na pele de Dona Carmen, que Heloísa Mafalda começou a perceber que não estava tendo a mesma facilidade para decorar os textos como antes. O fato a incomodou. Generosa, achava que isso atrapalharia os colegas de cena. Agora, longe da TV, Heloísa procurou lidar com leveza diante do diagnóstico do mal de Alzheimer. Ao lado da filha, gostava de viajar, mesmo que depois ela não se lembrasse de nada ao voltar para casa. Afinal, eram os momentos que passavam juntas que mais importavam. A avó de Heloísa e Marcelo, Heloísa Mafalda ainda conheceu dois bisnetos, Miguel e Maia. Depois de tantos papéis na telinha, foi num curta-metragem que Heloísa Mafalda atuou pela última vez. Mas em maio de 2018, a despedida foi definitiva. Morreu aos 93 anos Heloísa Mafalda, uma das atrizes mais queridas dos brasileiros. Ela sempre tinha uma coisa engraçada para contar, sempre tinha uma palavra carinhosa para quem tivesse alguma dificuldade. Uma pessoa admirável, atualmente uma pessoa que de repente estava fazendo falta lá em cima. O céu está feliz, tem uma estrela nesse céu brilhando e mais alegre, com certeza. A saudade é imensa, mas a entrega de Heloísa Mafalda, a cada personagem que viveu, a mantém aqui, para sempre viva, nos nossos corações e na nossa memória nacional. Luzes! Luzes! Luzes!